Estourou de novo Eu fui pro vale com as novinhas, elas estavam muito loucas O padre não tá tocando, elas com o dedo na boca Chamei as novinhas, tacou na sua raba E tá novinha safada, e tá novinha treinada Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba E quando, estourou Ele gosta de aventurar safadinha esse menino Ele gosta de aventurar safadinha esse menino Vai voltando, eu vou sentar Vai voltando, eu sento na ponta do pinto Ele vai voltando Vai sentar, ele vai voltando, eu sou aqui Na ponta do pinto, ele vai voltando Eu vou sentar, ele vai voltando, eu sou aqui Na ponta do pinto, ele vai voltando Vai soltando, ele vai voltando, eu sou aqui Na ponta do pinto Tamo junto, amicidando, ei! Essa eu falei Brasil! Eu fui pro vale com as novinhas, elas estavam muito loucas O padre não tá tocando, elas com o dedo na boca Chamei as novinhas, me tacou na tua raba E tá novinha safada, e tá novinha treinada Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Ele gosta de aventurar, safadinha esse menino Ele gosta de aventurar, safadinha esse menino Vai voltando, eu vou sentando Vai voltando, eu sou aqui Na ponta do pinto, ele vai voltando Vai sentar, ele vai voltando, eu sou aqui Na ponta do pinto, ele vai voltando Eu vou sentar, ele vai voltando, eu sou aqui Na ponta do pinto, ele vai voltando Vai soltando, ele vai voltando, eu sou aqui Na ponta do pinto Por isso que eu falo, não confunda, não confunda MC DNA Estourou de novo